Fala pessoal, seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos acompanhar aqui a terceira etapa do campeonato mundial de pilotos de Fórmula 2 nosso modo carreira e pessoal aí para a terceira etapa nós teremos o maior desafio da temporada que é correr de Fórmula 2 em Mônaco. De Fórmula 1 já é tarefa para mim pelo menos quase que impossível. O objetivo é sempre tentar terminar a corrida. Então vamos ver aqui como vai ser isso aqui na Fórmula 2. A gente tem 8 voltas de sprint mais 11 da corrida principal e vamos tentar se manter na pista, quem sabe terminar e se pontuar maravilhoso. Beleza? Então vamos ver como que a a gente se saia aqui para para Mônaco. Antes disso, pedir para vocês o like de sempre. Também, se você ainda não é seguidor do canal, já segue o canal e também ativa o sininho de notificação. Isso faz com que toda vez que a gente poste um vídeo aqui no canal, você seja avisado e também que ajude o canal a chegar a mais pessoas com esse mesmo interesse. Beleza? Então, sem mais delongas aí, vamos então para a terceira etapa do Campeonato Mundial de Pelosso de Fórmula 2 em Mônaco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O grid está montado para a corrida de amanhã, mas antes de terminarmos, vamos relembrar os três primeiros, que são... O Porsche, o Vips e o Gerran Daruvala. Agora vamos embora, mas voltamos amanhã para acompanhar a corrida principal. Então é isso, galera. A gente conseguiu aqui fazer a classificação, não consegui entender muito bem aqui, mas parece que no geral a gente ficou em sétimo. A frente, uma posição à frente do Enzo. Eu sei que são dois grupos aqui. Eu acho que o grupo A ainda não correu, né? Não fez tempo, então eles ainda irão fazer. Mas no grupo B aqui a gente ficou em sétimo. Eu acho que isso significa que a gente vai largar em décimo quarto, tá? Nas duas corridas, então... Sem muitas chances aí de pontuação aqui no GP de Mônaco, ficando aí quatro décimos aí do Porsche. A gente tocou, né? A gente conseguiu melhorar a nossa volta, porque a gente fez um primeiro setor ali bom. Mas a gente acabou ali tocando o muro também, que fez a gente perder bastante tempo. Então, enfim... É Mônaco, né? Não tem muito o que falar. Qualquer errinho ali, você tá no muro. Então foi o que aconteceu. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa da corrida. Mas Mônaco a gente já esperava que seria o final de semana mais difícil. E vamos ver se a gente consegue terminar as duas corridas, a sprint e a principal. E quem sabe aí, beliscar pontos, né? Vamos ver então. Mônaco, a Fórmula 2 está de volta em um dos lugares mais famosos do automobilismo e a empolgação está aumentando enquanto contamos os momentos até o começo da corrida de hoje. O circuito de Mônaco é, na prática, o mesmo desde a sua inauguração em 1929. É estranho pensar que essa volta de 3,4 quilômetros leva os pilotos através de quase todo o país. São 19 curvas, mas não há muitos pontos de ultrapassagem. Essa é uma pista que não compensa as boas habilidades terretas. Eu acho que essa... Eu sou o Alex Jax e estou acompanhado novamente pelo campeão de GP2 dentro de Boston. Mas a curva após o túnel, eu acho que podia ser uma reta. Eles podiam tirar essa curva e deixar uma reta direto. Pelo menos ir colocar uma zona de TRS ali, talvez na saída do túnel. Talvez daria algumas ultrapassagens ali, porque Mônaco, é o que todo mundo fala, né? Já espera que vai largar e terminar na mesma posição. E eu acho que isso faz dela uma das favoritas entre corredores e fãs. Não importa como você esteja se saindo no campeonato, se você garantir uma vitória em Mônaco, você vai fazer história. Acho que ele ia falar o nosso caso, né? Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. Se você está indo bem no campeonato, Mônaco é diferente de tudo, né? E para a gente é isso, a gente é líder do campeonato. Conseguimos vencer as duas corridas principais, né? Conseguimos vencer as duas corridas principais. O sprint a gente teve um bom resultado na última, também em Jeddah. E aqui em Mônaco a expectativa é baixa, né? A gente sabe que, apesar de a gente ter conseguido aí o sétimo tempo, a minha corrida principal, vamos largar em quarto agora aqui na sprint. Se a gente largar e terminar, conseguir terminar as corridas e manter a mesma posição de largada, já está ótimo. A gente já consegue pontuar nas duas corridas e foca no próximo final de semana. É isso que a gente vai tentar fazer aqui em Mônaco. Então, vamos lá, vamos para a volta de apresentação e a corrida sprint. Vamos largar bem. Nós e o Enza acabamos passando no Nissan, assumindo a terceira colocação. Aqui, geralmente, tem uma oportunidade de ultrapassagem. Ai, caraca, tocando. Já danificou a asa aqui praticamente no primeiro setor. Agora, tenta trancar a portinha aqui, para não deixar o Enzo passar. Agora, tenta trancar a portinha aqui, para não deixar o Enzo passar. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou abrir um pouquinho Quase que a gente vai no muro Eu vou abrir um pouquinho Eu vou abrir um pouquinho Para que eu traveled Para que a gente vai no muro Apenas a terceira porta em que já está suando. Apenas a terceira porta. Apenas a terceira porta. Apenas a terceira porta. Tem que terminar a corrida Tem que terminar a corrida Quarta volta, sai de novo, melhor volta Tem que terminar a corrida 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 a gente consegue sair na frente do enzo retas de boxe e consegue garantir o segundo lugar p2 em mônaco estamos contentes com esse desempenho caramba não conseguia nem respirar velho p2 em mônaco a gente fez que nem o com esse ano abriu as asas ali não passa ninguém é depois do incidente ali a gente não conseguiu né sair ileso ali apesar de ter ficado de lado na pista a gente conseguiu colocar o carro na pista de novo sem nenhum dano é ruim com um pouquinho para trás depois ele se aproximou de novo e a gente ali como um barco né sem deixar espaço ali no mônaco não tem espaço então bem lento mesmo mas os vencedores conseguimos manter o segundo lugar que que é isso cara como que nenhum o com esse ano e o alonso no passado sem dúvida os vencedores de hoje tem um futuro brilhante a julgar pela performance de hoje ele fica uma asa na primeira volta uma das primeiras cruz a gente já deve ficar uma asa demos um mergulho ali suicida né ou homicida ali para cima do enzo mas não teve toque nem teve aviso de que causamos colisão o enzo recolheu e conseguimos um segundo lugar depois largar em quarto é melhor do que a gente esperava né esquece a pilotagem esquece o tempo a gente só abriu os braços e falou não passa ninguém depois dessa etapa do campeonato mundial a gente consegue aí coisas ficaram assim incríveis oito pontos barbosa aumenta sua liderança no campeonato incríveis oito pontos aí a gente conseguiu é muitos pilotos me impressionaram hoje alex mas devo admitir que quem mais me impressionou foi o ponto no campeonato de equipe a campos chegou ao topo da é enquanto isso a carlin sobe na tabela consegue aí oito pontos o sargent 11 6 não deixem de estar conosco na próxima corriga ouvinte não pontuou vocês de novo em até lá o vídeo 17º conhece o terceiro fez milagre né que mônaco a classificação a gente conseguiu abrir mais um pouquinho e do rai gordo aí o asa do cordel também né do porcher enfim abrimos de todos aí porque quem ganhou a corrida que botou mais que nós nessa que a gente nessa coisa espírito apenas o sabe a gente aqui né e ele é 13º então ótimo resultado nesse frente pra gente a gente conseguir manter o carro da mesma forma largar bem em alguma posição na largada e conseguir manter na coisa principal também é lucro demais esse final de semana a gente mal esperava finalizar a corrida mas vamos ver que aconteceu naquele aquele lance né deixa eu ver aquela largada né gente aí largou muito bem pegar os embalos do enzo aí olha só como a família sangue né largou muito mal a gente pega um bala do enzo como sai colocar do lado e aí vamos aqui juntos aí acho que aqui a gente vai danificar a asa e olha só a gente toca ali danifica a asa o tal besteira e agora a gente vai dar um mergulho o enzo recolhe né foi mais é mais mérito do enzo ali do que juízo nosso né não bateu olha só como ele recolhe a gente espalha ainda mas ele consegue olha só como nossa vida parece ali ele recolhe foi usado na primeira volta a gente foi usado até demais poderíamos ter causado o acidente não foi a ultrapassagem correta né mas vale tudo aí para conseguir pontos em mônaco bons pontos em mônaco né e aí acho que na volta que foi e aí e ver aqui uma volta onde é aqui né de sexta para quinta volta aqui vai acontecer um incidente em que bateram na gente e a gente roda vamos ver aqui olha só como a gente fica de lado nessa curva né tem um toque a gente fica de lado mas consegue ali corrigir e sair e o enzo fica lá o enzo ficou é o nova lá que aí ficou de lado vamos ver aqui o que que aconteceu se foi o enzo foi algum deles de fato aqui o enzo toca na gente não foi o enzo mesmo que causou tudo isso o enzo quem causou e o restante aí só parou né porque para não bater mas foi o enzo aí que que deu o toquinho aí na gente olha só ele leva né ele vai reto ele leva a gente talvez com raiva daquele daquela nossa mergulhada é mas é isso grande resultado né sprint é oito pontos aí vamos ver o que a gente consegue agora na corrida principal mas vamos conferir a ordem do vídeo de hoje enquanto as equipes fazem os últimos ajustes é o pochê sai com a pista livre hoje ele começa na pole position e começando ao lado na segunda posição está iurivips analisando o resto do grid nós temos dar o vala o verscur clement novalac e sato barbosa fitipaldi nissani logan sergeant hughes ronger jack durham o liam lawson e armstrong vesti drugovich e ralph bosch e o aça williams calderon e a maury cordil completa o grid e com as luzes a poucos momentos de se apagarem é hora de irmos para a pista agora que conseguimos alguns pontos vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os dez primeiros bom galera vamos lá a gente vai agora em p7 vamos ver se a gente consegue novamente uma nova boa largada de alguma posição aqui e tentar manter aí até o final da corrida vamos ver se a gente consegue se manter ileso aí também na corrida principal a sprint já foi muito boa pra gente vamos ver se a gente consegue também um bom resultado aqui na principal o que é isso que largada galera metade do trabalho tá feita agora só falta outra metade que isso cara que largada foi essa nem quis mergulhar aqui que nem eu fiz com o enzo na sprint porque nem vale a pena arriscar meu deus cara que largada os caras passam junto ao muro e eu aceitei o o aviso porque não dá mais tempo de corrigir e e e e e e e e e o e 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 O horário dessa corrida está diferente, tem algumas referências horizontais na pista de sombra. Enfim, não estão mais aqui. Estou sem essas referências para frenagem, por isso que eu acabei passando um pouco ali atrás, duas vezes. A CIDADE NO BRASIL 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 eu acho que o carro não vira, acho que a terceira marcha não, não veio nossa, que traseirada cara, agora acho que a gente ia nossa, agora a água chegou perto, o garoto vai para o lado da gente a gente precisa entrar aqui no modo com 2023 e modo Alonso 2022 abrir as asas para que ninguém passe tensão total galera e aí e aí O que é isso, cara? A gente vai fazer um relatório de quantas vezes a gente teve que buscar o carro. Tá louco. Quantas fraseradas. A gente teve que corrigir. Já ganhei a penúltima volta. O Darugula vem tentando buscar algum espaço aqui. Pra passar a gente. Tchau. 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 do Aruba e foi bem na hora da curva do túnel, eu não consegui fazer ela há tempo, a gente tocou no muro, mas Monaco é uma pista que precisa muito de asa, a gente só precisa se manter na pista e fechar os espaços e não bater, não sair da corrida, a gente não foi rápido, enfim, não adianta querer ser rápido, senão a gente vai sair da pista, a gente não foi rápido, acho que as duas corridas aí, quem ganhou a corrida terminou mais de 10 segundos da gente, mas a gente conseguiu seguir o plano, uma ótima largada e abrir os braços, que nem o Mocom e o Alonso, 2023-2022, e não deixar ninguém passar, caraca que etapa, que duas corridas foram essas. Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos, Barbosa aumenta a sua liderança no campeonato, então David Valsec, quem você acha que foi o melhor piloto do dia? É uma decisão difícil, mas eu citaria o Theo Pucher, ele é muito talentoso em tirar o máximo dos pneus e mostrou isso hoje. Vamos falar das equipes então, a Campus chegou ao topo da tabela, enquanto isso, a Arte teve um bom fim de semana e melhorou sua posição no campeonato, depois de toda a emoção, acho que é hora de descansar, obrigado por estarem conosco e até a próxima corrida. Então, olha só pessoal, o resultado da corrida em si, o Pucher aí, 12 segundos na sua frente, então foi o que eu falei, não, 13 segundos, quase 14, depois vem ali na sequência se a gente estava lento, mas é Mônaco, não adianta querer ser rápido, que você não vai ser e ainda vai sair da corrida. Então o objetivo mesmo foi fazer uma ótima largada, a gente conseguiu sair de sétimo para terceiro, na largada mesmo, praticamente, só o Daruval, lógico, a gente passou na subida depois da largada, depois da primeira curva, lá no mergulho, a gente nem tentou mergulhar para cima do Vips, porque realmente não precisava, o resultado estava muito bom, e aí foi só abrir as asas realmente e não deixar ninguém passar. Então, Pucher em primeiro, Vips em segundo, nós em terceiro, Daruval em quarto, no Valar, aqui em quinto, sexto para o Sato, sétimo para o Vershore, o oitavo para o Enzo, o Enzo pontuou nas duas corridas, ótimo resultado também para o Enzo, a Nissan em nono e o Ruggs em décimo. O Drogovic não pontuou, largou em décimo sétimo, terminou em décimo sétimo, e o nosso parceiro de equipe, o Bochung, largou em décimo oitavo, chegou em décimo quinto, mas também não pontuou. O resultado do fim de semana, o Pucher conseguiu 28 pontos, nós conseguimos 23 pontos, né, ótimo resultado, realmente inesperado até, em Mônaco, mas a gente conseguiu se manter na pista e fazer duas ótimas largadas. Vips, Daruval, Sargent, Novalak, Fittipaldi fez 10 pontos também, Vershore também pontuou, Saturn, Sunny e o Ruggs, até aqui pontuaram, 11 pilotos pontuaram, né, Hauger não pontuou, ótimo, acho que ele estava na disputa da gente pelo campeonato, Doha não pontuou, Armstrong não pontuou, Bochung, Vest, Drogovic não pontuou, o Williams, aí o Asa também estava na disputa do campeonato, não pontuou, ótimo, o Vest talvez, eu acho que estava na disputa também, Tatiana, Calderon, Cordell e o Lawson, né. Vamos ver aqui como ficou aqui então o campeonato, situação de campeonato, a gente aumenta mais 10 pontos aí na liderança, estamos com 40 pontos agora, com 85 pontos, 10 pontos do Porcher, depois vem o Hauger, que não pontuou nesse, nem o Hauger nem o Ayurazo, continua com 53 pontos de distância da gente, nenhum dos dois pontuou, Cordell, Sato, Vips, Daruval, Enzo Nono com 20 pontos, 20 pontos também por Vershore, o Williams, Nissan, Dohan, Drogovic, em 14º, ele que foi campeão nesse ano, né, de 2022, somente 14º aqui no game, Nova Lac, 15º, Sargent, 16º, Huggs, 17º, 18º por Lawson, e o Armstrong, 19º, até aqui, pontuou, apenas 3 pilotos aí não pontuaram, que foram o Vest, né, o Bochung, que é nosso parceiro de equipe, e a Tatiana Caldeão ainda não pontuaram, tá, Mundial de Construtores, a gente é líder com 85 pontos, né, todos os pontos conquistados aqui por nós, Bochung, a Prima, vem em segundo, depois a Dans, a RT, a Mesfort, nunca sei falar o nome dessa equipe, com 40 pontos, a Virtus, com 38, Trazente, 36, Hightech, 26, a MP, 23 pontos, a Charus, 20 pontos, e a Carlin, com 19. Então foi isso, essa foi a terceira etapa aí em Mônaco, ótimo resultado pra gente, que consegue aumentar um pouco aí a nossa distância, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, seja ele positivo, ou seja alguma crítica construtiva, seja sobre o conteúdo em si, ou sobre a pilotagem, tá, a gente sempre vai estar tentando utilizar aí pra tentar, está melhorando, né, tanto pilotagem, quanto também os conteúdos do canal, tá, e é isso, espero que vocês tenham gostado assim tanto quanto eu, tô muito feliz, achei que a gente nem pontuaria aqui em Mônaco, a gente conseguiu ótimos pontos, tô muito feliz, e a gente se vê na próxima etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 2. Fui! Tchau! 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 Tchau!